Pode ser, irmãzinha? Já fica triste? Pode ficar aí. Pegou em baixo. Voltei. Agora temos um vidro contra o tempo do assunto. Vamos ver? Um dos trombones, eu não conheço Ninguém deles Tava criando um trombone com dois Se sentir mais soltando. E o control dentro da junta. Se eles escalam aí, já sabem quem tem mais profissionais. Até o somzinho que tá brilhando aí, eu percebo aqui E se toca tudo embaixo do outro. Tá bom? Pronto? Vai. Desse jeito aí. O control dentro da junta. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver. 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 Vamos cantar a primeira, porque essa está junto, tá? Irmãos, às vezes a gente fala dinâmica, fala em frase, fraseado, às vezes é difícil para a gente seguir lá, porque muitas vezes nós não praticamos muito isso, tá? Mas só para nós entender, início e fim, pode ser um carro mais potente de fogo, vai sair do zero, pode dar duzentos, logo o carro, mas quando você sai, sai do zero com o velocímetro, em termos de zero também, dá para separar e separar, então começa um hilo e termina o acabamento já vai descendo sol, mas aquele acabamentozinho chiquinho vai ser alto, tá bom? Primeiro quem canta, eu quero um pouquinho mais solto. Quem canta? Pronto? Agora sim, não. Pronto? Pronto? Amém. 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 Amém.